Tudo o que Jesus nos ensinou, embora contém ensinamentos diferentes, tudo é bem aproveitado quando exprime o amor e é dirigido para o amor. Mas não o amor qualquer, ouvimos no Evangelho. Amai-vos, mas não de qualquer jeito. Amai-vos como eu vos amei. Não, é claro, com a mesma perfeição, com a mesma plenitude, mas de um amor que é derivado, que tem a mesma natureza do amor de Jesus. O amor de total doação de si. Que vocês, portanto, possam ser sempre mais um para o outro, uma proximidade, uma expressão, uma realização visível do próprio amor de Deus. Amai-vos como eu vos amei. Amai-vos como eu vos amei. Amai-vos como eu vos amei.